Salve família do COD, pra você que não roletou o templário ou roletou e caso não pegou a espada, segue aí família, que você pode pegá-la de graça lá no Isolate. Família, vou fixar pra vocês aqui no mapa aqui, é só chegar lá família, não tem erro, é nóis família. Inscreve no canal e deixa seu like.